MASTURBAÇÃO Botar o vulcão em erupção Derrubar um leite na mão Fazer um cafuné no careca Descascar a banana Colocar a salsicha pra esquentar Socar o alho Tirar leite Dar de mamar pra cinco marias Debulhar a espiga Despenar o sabiá Espancar o careca Esfolar o periquito Matar o sabiá no soco Extrair o suco Produzir um leite ninho Suruba com as cinco marias Reciclar o óleo Dar uma gloriosa Gozar Dar uma raça Fazer justiça com as próprias mãos Jogar bilhar sem bolas Mexer na raquete Lapidar a safira Massagear o golfinho Abrir a oficina das cinco marias Botar a linguiça pra assar Pelar o ganso Socar o pilão Sujar o carpete Tocar a gloriosa Jogar fora o leite estragado Tocar uma sanfona Salpicar a linguiça MASTURBAÇÃO FEMININA BATER CIRIRICA DEDAR SE TOCAR ACARICIAR A PERIQUITA DEDILHAR MEDIR A TEMPERATURA SOCAR A MÃO NO BORACO SOCAR A BABO Botar a cabeça do avestruz pra dentro Bosta É garota Sinto informar vocês Mas vocês são sem graça Não tem muita expressão Para masturbação feminina Cheguei a essa conclusão Vai vendo Homens conseguem falar Que vão se masturbar Sem ninguém entender Só gente Enfim meu povo Obrigado por ter assistido O vídeo até aqui Finalmente eu fico louco Voltou Eba É isso aí meus queridos É o seguinte É o seguinte Então só pra informar vocês O Urbanoide de quarta-feira Que é hoje Foi substituído Depois de todos os pedidos Que vocês fizeram Ai os vídeos 70 coisas Deviam virar um bloco Ai faz uma vez por semana 70 coisas Enfim a pedido de vocês O 70 coisas Virou um bloco aqui do canal Postado as quartas-feiras O Urbanoide não saiu do canal Porque ele era duas vezes por semana Agora ele só é sábado Quarta-feira 70 coisas Sexta-feira épicos da semana Sábado Urbanoide E domingo O vlogzinho clássico Eu fico louco Nós Desculpa garotas Foi um vídeo bem masculino Mas eu precisava fazer Essas 70 coisas E eu queria falar também Que o 70 coisas Não vai ser sempre 70 frases Que sei lá quem fala 70 frases disso daquilo Já que o 70 coisas Virou um bloco Pra ele não ficar muito limitado A 70 frases Eu vou abranger ele A 70 coisas no geral Então às vezes vai ter 70 sinônimos de alguma coisa 70 frases Você sempre 70 coisas Algo Sigam lá nas redes sociais Facebook.com.br Christian.Figueiredo Twitter ChristianDeLineFig E o Instagram ChristianDeLineFig Também É importante que vocês sigam Em todas as redes sociais Porque eu sempre Estou atualizando elas Com novidades do canal Quando vai ter próximo vídeo Que horas vai sair o vídeo Esse tipo de coisa Que vocês não tem aqui no canal Não tem como eu mandar Pra vocês Ai vai sair tal hora Se você gostou do vídeo Você já sabe Deixa aquele seu like maroto Que vocês não tem noção De como um simples like Ajuda pra caralho Ajuda no divulgação Ajuda no crescimento do canal Não precisa nem comentar No vídeo Só o likezinho 5 segundos Você já tá mostrando O quanto você gosta do canal Até falhou a voz Canal E claro Pra você que gostou do vídeo E não tá inscrito Aqui no canal É muito simples Você se inscreve aqui embaixo Tem um inscreva-se vermelho Você clica nele Pronto ó Dois segundinhos Que você fica atualizado Aí no seu feed de inscrições Vai tá lá Loucão enviou um vídeo Valeu? Wow Tchau 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 Tchau